Oi, eu sou a Márcia, a blogueira atrapalhada aqui de Belém do Pará e hoje não tem pegadinha não, hoje é passeio mesmo. Quem tá feliz grita ô! Então bora lá pra mais um vídeo! Peraí, peraí, rapidinho, antes do vídeo eu vim aqui passar umas informações pra você que de repente está interessado em conhecer a Lagoinha. Não tô sendo paga por nada, mas já que eu fui lá, gravei, eu quero dar as informações todas direitinho pra vocês, tá? Com voz assim de quem se divertiu muito ontem, eu vim passar uns pontos assim que não deu pra passar lá, na verdade não deu pra falar quase nada lá, gente. Porque devido às músicas, né, porque tava tocando música lá, é um ambiente de festa, né, então fica tocando as músicas e as músicas tem direitos autorais. Então meio que não deu assim pra eu falar lá na hora. Aí eu joguei assim uma música em cima do que eu gravei lá, né, e como o nome do canal é Blogueira Atrapalhada, claro que tinha que acontecer alguma coisa, né. Gente, eu gravei muito legal assim lá da entrada, tudo. Na hora que eu fui editar agora eu fui ver que eu perdi essas imagens, eu não sei se eu perdi, eu pensei que tava gravando, eu acho que eu não gravei. Eu gravei tanta coisa legal lá e chegando agora na hora eu fui ver e não tava essas imagens, eu não sei o que aconteceu, mas eu editei aí o que eu tinha aqui e eu vou passar, eu quero aqui nesse mini vídeo aqui, passar umas informações pra vocês aqui antes de mostrar aí o vídeo, tá? Eu não sei exatamente em quilômetros, qual é a distância aqui de Belém pra Santa Bárbara, que é um município aqui do estado do Pará. Eu não sei exatamente em quilômetro, mas em tempo a gente levou na ida, que a gente não sabia, a gente nunca tinha ido lá, a gente levou uma hora. Na volta a gente levou 40 minutos pra voltar pra casa, então é em torno de 41 horas o tempo de chegada lá. E as refeições lá são assim, você tem, na chegada você tem a opção, ou você, como é que chama, utiliza os serviços do garçom, ou você mesmo vai buscar, vai lá e compra as refeições assim no, como se fosse assim um restaurante, né? Você chega lá e pega o que você vai querer, pede, e eles te dão em uma bandeja assim, como fosse, como fosse aquelas comidas vendidas àquilo, sabe? Que você põe no prato e vê o que você quer, no caso eles mesmo que te servem, você pede o que você quer e numa bandeja e leva pra sua mesa. E você não paga ali aquela porcentagem que você tem que pagar pro garçom, né? A gente não usou não, a gente mesmo, você sabe que comigo é na base de tudo pelo menor preço, tudo na base da economia, então eu não utilizei. A gente mesmo pegava lá, é próximo assim, não tem, apesar de ser bastante grande ali a parte dos restaurantes assim, que serve comida, vende comida, é próximo. Então a gente mesmo pegou, a gente não pagou não, não utilizou o serviço do garçom, que é opcional, tá? Então as refeições estão, assim, variam, vai de 15 a 100 reais. Tem todo tipo de comida, carne de sol, bisteca, carne, caldeirada, galinha caipira, a alimentação ali é diversificada e é muito gostosa, viu? Eu achei muito saboroso, até o feijão. E os valores de entrada, 5 reais, gente, 5 reais a entrada. Crianças até 8 anos não pagam e os banheiros lá são limpinhos. Eu gostei do banheiro, tem uma senhora assim que fica por ali, por perto do banheiro, qualquer coisa, ela sempre dá uma olhadinha lá, uma limpada. Gostei muito da comida, já falei, né? A distância também. Então é isso, eu queria dar essas informaçõeszinhas pra vocês, porque, assim, eu quero fazer nesse vídeo, assim, um vídeo legal, que a pessoa que, de repente, esteja interessada em conhecer, já sabe, né? Olha aqui, já sabe tudo sobre os valores. Claro que os valores vão mudar, né? Mas, é... A bebida, né? Eu não falei a bebida, a bebida é balde, assim, gelo que eles põem no balde, são... Ou você compra o balde de... Que vem 5 cervejas, tava 25 reais, a cerveja é mais barata que meu marido comprou lá, de latinha. Ou então você vai pegando na latinha mesmo, por unidade. Aí é... Tava 5 reais a unidade, tá? Então era essa, eu queria passar essas informações, assim, porque eu sou a rainha das playlists, e claro que eu vou fazer... Já tem aí uma playlist de passeios, e esse vai ser mais um vídeo lá pra playlist de passeios, tá? Então, agora vamos lá ver o vídeo. O que eu consegui salvar das minhas gravações? Ai, meu Deus, blogueira atrapalhada. Esse é o nome do canal, viu? Se inscreva aí se vocês querem ver esse tipo de atrapalhação. É isso? Atrapalhação ou atrapalhamento? Como é, Luís? Atrapalhação. Atrapalhação? Então tá, bora lá. Tudo pronto, galera, já? Tô, tchau. Todas as de Sassá, Uti, Luluzinha, Lami, Tuguinha. Tadinho. É nóis. Então bora lá. Sei pra onde é. Tinha água de pára e pergulha dentro. Tem aqui no canal. Olha a vala, olha a vala, na vala não. Tchau, tchau. 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 Tchau.